bonecas vim aqui no atacadão rapidinho comprar algumas coisas a gente antes de 15 15 dias eu vim aqui comprar golosema veneno né só que hoje eu parei não vou comprar mais os negócios tô substituindo danone muitas essas coisas assim por frutas fazendo frutas e vou vou entrar gente o coco na praia 10 reais 8 reais olha aqui melancia pegar um pouquinho entrei vou levar isso aqui ó esse brasileiro aqui é bom eu gosto dele vou levar só eu que tomo café é raramente vou pegar uma dessa aqui deixa eu ver qual é essa aqui gente em casa ninguém como bolacha já virou isso por incrível que pareça só quem coma quem come bolacha sou eu só eu que não como bolacha ó recheada não vou pegar porque a gente não come tem umas em casa vou pegar só um desse aqui só pronto a gente não come bolacha gente só quem come eu de vez em quando dá vontade de comer um doce fora isso não esses aqui eu não compro mais nem esses não mais refrigerante é porque tem uma das minhas filhas gente das gêmeas que tava muito ruim 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 aí quando foi ver era muito refrigerante refrigerante muita gordura no sangue e aí não tá podendo vou pegar já tá repreendido misericórdia vou pegar água qual é a água de água mineral essa aqui né vou pegar pra hidratar as vermes vou pegar um pacote vou pegar dois pacotinhos é bom deixa eu ver aqui miojo não mais miojo não miojo não gente ao arroz deixa eu mostrar pra vocês o preço vai caminhão 27 esse 21 esse 23 esse 22 e 39 tio João Camil 19 e pouco Aqui tem um outro também Tem mais aqui Esse aqui é bom O namorado É bom 18 Biju Isso é bom É bom Olha o pequeno Atenção todos os operadores que estão na loja Vão aparecer a frente de caixa Todos os operadores que estão na loja A frente de caixa O orgânico Eu tenho desse aqui Mas eu nem como O prato fino ele é bom Recomendo o prato fino porque ele não tem gosto de arroz integral Mas o meu está lá moçando Deixa eu ver o preço do feijão R$ 7,30 Eu gosto desse também Do máximo O máximo é bom Vou levar o máximo Esse aqui é bom menino Esse aqui tem um Ele é tão branquinho Cinco estrelas Eu gosto de cinco estrelas Cinco estrelas Meu bem Cinco estrelas é bom também O açúcar já tem bastante Tem uns lá que está até empedrando Porque como eu não estou Adoçando muito com esse Eu estou adoçando com aquele outro De açúcar Tem uns seis pacotes de açúcar lá ainda Hoje eu coloquei mais dois lá em cima Então açúcar não vai precisar não Ó Eu compro desse aqui Esse aqui Não, vou pegar um desse aqui Porque eu ainda tenho lá Pronto Farinha de trigo Eu tenho farinha de trigo Eu vou levar uma Vou levar uma sem fermento Essa aqui Não, vou levar essa aqui Dona Benta Dona Benta Eu tenho uma lá com fermento Vou levar uma sem fermento Vamos Por aqui Gente, o galo Tá vinte e dois um galo Ó Deu Azeite O galo Peguei um Um galo Farinha Farinha Eu tenho uma farinha Gente, ó Farinha de mandioca Eu tenho uma lá fechada Não posso ficar comendo Ó Aí a gente vai vindo, né Tenho uma lá fechada Eu vou pegar só um poca-olho Eu gosto Cadê o meu poca-olho Vou pegar um poca-olho Vou pegar um poca-olho Vou pegar um poca-olho É, não Bolacha ninguém come, não Elas quase não comem, né Não, elas quase não comem, não Elas não comem mesmo Tem umas lá que estão até meio almofadas Tem um poca-olho Tem um poca-olho Tem um poca-olho Tem um poca-olho Ah, tá Obrigada Depois eu volto aí pra pegar É, então Só tem Não vou pegar, não O que eu vou pegar? Tá, vou pegar a sardinha Sardinha, sardinha, sardinha Vou pegar essa aqui, 88 Como eu não uso muito Acho que eu ainda tenho mais uma lá Eu não uso isso aí Só de vez em quando Um patêzinho Creme de leite Vamos Vou ler esse aqui Peguei já Esse aqui, pegou? Esse aqui, creme de leite? Não, peguei nem que não Vou no mocococa Por quê? Porque no mococa É bom que não tem muita gordura Pega isso Vou pegar mais Mais um Um de dois Pronto Uma coca Vou pegar o leite Leite em pó Leite em pó Leite em pó Esse aqui é o pequeno Doze, dez, seis, treze, ela vai uma aurora. Gente... 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 Olha a lindinha. Olha a lindinha. A lindinha. Olha a lindinha. Deixa eu olhar bem isso aqui, porque da outra vez eu peguei. Aquele macarrão lá com creme... Eu peguei. Você vem e faz mais. Um grão de bico da outra vez. Mas como eu tenho, eu vou levar isso. Eu quei sonu vel? Olha o... Deixa eu ver them ordem. Só fazer tudo. Pega isso Ó Aqui é um 3 ainda Lá, viu? Sal, não, vou pegar o sal grosso O sal grosso Que eu faço comida com sal grosso Agora é que eu não tenho Vamos nessa parte Não, não, vou dar um bico lá na perna dele Que eu faço aqui Não, 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 não Leva aqui Não, tá Você quer? Leva isso Ó Quero Barbecue não, né? Vou pegar uma mostarda Vou pegar um barbecue Pegar um barbecue É gostoso, né? Eu vou pegar das outras Ó Vou pegar a real Vou pegar essa lá Pimenta tem Vou pegar pipoca Mas não vou pegar pipoca Assim não Porque Eu levo Gente, mas é muito salgada Salgada, salgada Salgada Não, eu vou levar Vou levar de pacotinho Porque aí eu coloco a quantidade A quantidade de sal que eu quiser Isso aqui é muito salgada A gente faz um mal Vamos Vamos Vou colocar Vou pegar um bombril Dois Pegar Solã Que boa Solã e marca boa Desinfetante eu compro na porta Que o moço passa vendendo Eu compro na porta Desinfetante Cloro Que eu já compro cloro de monte Cloro eu compro de monte Pegar dois pegadores Pegadores Não Ah, um bom ar Vou pegar um bom ar Um bom ar Bom ar Bom ar Esse de algodão Deve ser muito bom Ó Vou pegar um Não Vou pegar esse aqui Cheiroso Esse aqui eu ainda tenho Vou pegar Um bom ar Vou pegar Papel higiênico Nossa Ó que bacia boa Eu vou comprar na 25 Quando eu for na 25 Eu vou comprar lá Essas coisas É lá que é bom de comprar Papel 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 Deixa eu pegar o papel. Deixa eu pegar os ouro. 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 Deixa eu ver se eu acho um sabonete cheiroso. Deixa eu pegar os ouro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver esse aqui, então. Esse aqui é bom. Esse juninho aqui. Vou levar um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é o queijinho. Vou pegar um queijinho. A assadinha é bom, hein? Vou pegar um pãozinho de alho. Pão de alho. Vou pegar um pãozinho. Vou pegar um pãozinho. Vou colocar um pãozinho. Vou colocar o leite. Vou colocar o leite. Vou colocar o leite na caixa. Mata de pastel, não. Eu levo só um pãozinho. Eu levo só um pãozinho, então. Eu levo só um pãozinho, então. Eu levo só um pãozinho, então. Às vezes, assim, dá vontade de comer uma pegada pequena. Porque ela não pode dar vontade de comer uma pegada pequena. Está grande? Não. Está grande? Vou pegar dessa aqui. Está grande aí é para que muita gente come. Não. Não. Qu consumer. Não há em bo parts� distinction. Nada. Vou pegar essa aqui. Eu tenho feito de verdade em grecia. Sãoerstatt depressão. Para não ver se amanhã, eu faço de novo por cima. De novo. Em vezriage da nossa ali. Bom 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 Ok Meu filho ele é gostoso É o que? Panko É o panko Vou pegar Ele colocou a hora de hora R$8.000 É o preço para vocês Vamos Não 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 Pega aí Pera aí Deixa eu ver o que eu pego Não está tendo? Eu tenho ainda lá um desse Rapidez É bom Daquele pacotão grande que eu compro não tem Pronto né Olha que delícia A mala já estava passando bala Vou pegar só uma bala Acabou a bala Acabou a bala É o que eu acho Amém. Será? Deixa eu pegar um neste carro. Deixa eu pegar um aqui. Que absurdo! Que absurdo! Bonecas, cheguei aqui em casa. Eu espero, gente, que vocês gostem. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativo o sininho. Para não perder nenhuma notificação. Então, o que eu deixei aqui embaixo. O que eu deixei aqui embaixo. E tem os que estão lá em cima. E aqui. Tomara que eu não esqueça de coisar o que está lá em cima, gente. Para estender roupa. Eu tenho, mas... Esse é do grande, do grandão. Esse é barbecue do grande. Esse... Dois... Moça, porque eu ainda tenho mais dois lá em cima. Danone. Danone. Danone eu comprei pouco, porque as meninas não podem tomar mais. Como eu falei. O médico proibiu de tomar. Peguei mais um. Esses aqui, ó. Minha. Açúcar. Dois. Açúcar. Sal grosso. Café. Um, dois, três. Tem mais de uma aqui. Quatro. Está espalhado. Arroz. Arroz. Aí tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Se toca. Esse. Mais. Mais dois cafés. Um. Esse. Tem. Esse. Esse. Lá em cima eu levei mais um pacote desse. Para deixar lá em cima. Tem um guardanapo. Esse é um pouco grossão. Tenho esse. Que é o galo. Dois. Queijos. Galado. Comprei pouco. Da última vez você viu que eu peguei quase uma caixa, né? Agora eu peguei pouco porque elas não podem. Então quando eu fizer esse aqui, eu jogo o pacotinho de pózinho fora e coloco tempero normal. Sal, essas coisas. Esse aqui. Essa é da grandona. E mais desse aqui e desse aqui. Porque eu levei lá para cima. Então eu vou colocar aqui. Se eu lembrar lá depois, na hora que eu formar os outros, ó. Aí eu mostro. É. Aí eu ponho aqui. Essa. Essas aqui é daquelas bem grandona. Eu coloco. Bem grande. E ainda tem mais aqui. Tem o... Os olhos também. Os olhos. Esses aqui eu já tinha. E tem mais esse também. E tem as outras caixas que estão lá em cima. Que os olhos. Eu tenho que... Se eu lembrar lá em cima, eu mostro para vocês. Gente. Não tem. É que eu coloquei aqui agora, ó. Que eu estava arrumando. Aí eu lembrei de mostrar. Isso aqui. Outro lado. E mais, então, no caso, são dois. Só o grosso, ó. Entendeu? Esse só o grosso. Ah, entendi. E tem mais outro aqui, ó. Se eu lembrar, né? Se eu lembrar, eu mostro lá em cima, tá? Se não, mas é capaz que eu lembre sim, ó. Meninas, eu estou aqui em cima agora, gente. Ó, peguei uns cocos. Comprei uns cocos. Ó, bagunça. Eu vou ter que lavar. Aí, peguei esse. Esse é bem grandão. Peguei dois desse. Peguei dois desse aqui. Vamos. Dois. Dois desse, que é do grande. Geralmente, na câmera parece pequeno, mas não é grande. Peguei um pão puma. Peguei... Esse é do grosso também. Peguei uma dessa de ovo, porque eu já tenho ovo ali. Coraçãozinho. Como eu tenho ovo aqui, ó. Depois eu mostro ali a vasilha. Peguei esse aqui, o telãozinho, pra fazer suco. Peguei essa da grandona. De um quilo. E essa de um quilo. Duas grandonas. Porque... Tem uma pequena ali também, que eu tô usando. Essa aqui eu gosto, porque... Essa aqui, ela tem gosto de manteiga mesmo. Nossa, eu adoro. Eu gosto dessa aqui. Dois moranguinhos. Uma dessa. Esse é meu açúcar. Ó, esse aqui é o meu açúcar, gente, ó. Meu açúcar. Peguei o pão. Peguei dois desse. Um eu coloquei aqui já na vasilha ali. E ficou esse aqui, que é o Três Coração. O Coca-olho, que é a minha bolacha de coco. O pão de alho. Peguei os óleos, ó. Tem cinco aqui. Lá embaixo tem mais dois. Quase não tô usando mais, gente. Cortei. Peguei esse aqui pra fazer sopa. Peguei um tapioca. Dois pacotão de papel. Um do pequeno. Essas coisas aqui que eu trouxe lá de baixo. E já deixei, já arrumei lá embaixo. Lá embaixo eu já arrumei os que tinha que arrumar. Esse aqui não. Esse aqui foi o que eu trouxe agora. Aí eu peguei dois desse. Suco. Ó. De açaí. E esse aqui de graviola. Peguei dois de cada. Uma lasanha. Quatro queijos, que eu adoro. Alho. Peguei caro. Como compensa comprar uma tacadão alho, gente? Onze milhares. Pequim. É... Beterraba. Repolho normal. Repolho roxo. Batata. Brinjela. Pimentão. Pimentão. Cebola roxa. Cebola branca. Essa aqui é a outra mais branca ainda que eu peguei. Parece alho, mas não é. É uma cebola diferente que eu já peguei. Cebola branca. Essa aqui e a ruta. Tomate. Tomate. Eu acho que compensa mais comprar no supermercado, no tacadão, do que na feira, tá? Tá lá. Peguei. Esses aqui. Peguei. Esse é enorme. Essa caixa é grandona. Peguei o pacote de bala. Peguei isso aqui que é o seu nome. Como é o nome? Alga. Alga. Eu vou fazer esse aqui mesmo. Peguei. Peguei um salmão pra fazer. Não esse aqui. É o outro. Como é o nome do outro? O outro que eu enrolo? Que eu enrolo? O que é, Thais? É como? Hot roll. Hot roll. Eu vou fazer hot roll. Então, eu não vou fazer esse aqui não. Eu vou fazer hot roll. Que é enrolado e frito com arroz. É a mesma coisa disso aqui, só que ele é enrolado. E passa na farinha. Nessa farinha aqui também, ó. E é frito. Ele é frito. Aí ele fica assim com a casca. Assim, ó. Essa aqui é grandona. Não sei onde eu vou deixar esse negócio puro aqui. É um quilo. Mas fatinha do grande, ó. Então, eu vou fazer esse hot roll. Né? Com salmão. Esse salmão. Tem também essa maçã de pastel. Então, aqui eu vou fazer já, já. Isso aqui. Eu tenho que cozinhar o arroz. Que vai arroz. E depois eu frito. Depois de tudo prontinho assim e frito. Aí vem, joga isso aqui por cima. Eu não sei o nome disso aqui, né? Tá aqui. E isso. Isso mesmo. Esse negócio aqui. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, é. Peguei duas caixas dessa aqui. A outra tá lá. Tá ali. Duas dessas aqui de água. E peguei um creme também. Cadê? Tá faltando mais caixa. Peguei escova. É, peguei. Tá lá. Eu vou ter que pegar lá no quarto, gente. Mas, enfim. Peguei pasta de dente. Peguei sabonete. Peguei um potão de creme dos grandes. Por quê? Porque eu gosto de comprar creme naquela... Aqui, na Baixada Santista, gente. Tem bastante aquelas lojas de cosméticos. Quando vem daqueles creme de pote grande. Shampoo que vem naquelas... Naqueles coisão, assim. Aqui é bom que tem isso. De monte. Então, eu gosto de comprar lá. Porque é mais em conta. É mais barato comprar lá, entendeu? Aí, quando eu vou, já compro uns de creme. Né? Aí, trouxe também, né? Absorvente, pasta, sabonete. Comprei. Vocês viram aí. Se vocês for ver o vídeo depois, vocês vão ver que eu tava pegando sabonete. Dessas coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, gente. Beijo, tchau Fiquem com Deus, até a próxima Tchau, galerinha Então, meninas, é isso Tchau Tchau